Pega a visão que chegou pra nós aqui, chegou a laranja da Sayuri Você gosta de laranja? Nunca mais ouvi você comer A laranjinha da Sayuri Mamão Abacaxi O que mais? Fartura, hein, Say? Maçã Abre aqui, Say Manga, velho, tá puro, hein? Olha, mano, Deus abençoado Kiwi? É isso? Pera? Explica pra nós, pra que que é isso? Você tem uma feira, o que que é? Então, essa é a nossa empresa Você é feirante? A gente trabalha entregando em casa, então acho que nada melhor como começar esse novo lado da empresa Entregando na maior casa que tem, a mais famosa do Brasil, que é a Maçã Maromba Você criou sua empresa por causa da pandemia ou nada a ver? Cara, a gente começou isso antes da pandemia E aí, cara, foi beleza A gente não tinha, era dois amigos que só a gente não tinha muita coisa A gente falou, vamos criar alguma coisa e criar alguma coisa nossa E a gente começou entregando pra BF Frutas A gente começou entregando pra alguns lugares, estabelecimentos comerciais E agora a gente tá com essa pós-pandemia, esse novo lado A gente tá entregando pra casa, fazendo delivery em domicílio Então se a galera quiser fruta, dá pra escolher no aplicativo ou como é? A gente tem o aplicativo, a gente tá criando um site agora pra pagamento também Nós temos no nosso Instagram um direcionamento pro nosso WhatsApp Que a gente faz os pedidos lá E temos cestas prontas, temos as frutas tudo certinho Pega uma caixa pra gente pegar coisa pro Nicos? Pra gente levar pra família dele? Bracelo, a gente tá na luta, hein? Tá na luta pós-pandemia E entregando agora domicílio e fazendo as entregas Isso aqui a gente vai trazer semanal pra nós? Toda semana, toda segunda-feira a gente tá aqui Espero que vocês gostem pra caramba A gente utiliza, né? A galera às vezes reclama que não tem muito alimento Porque aqui, galera, a galera tá comprando o seu alimento, né? Então, pô, uma frutinha pra nós aí é sempre bem-vinda, pá Queria agradecer aí Como é o nome da empresa, pá? Prazer é tudo nosso, BF Frutas BF Frutas Assim que o que puder a gente pode estar aqui A disponibilidade total pra vocês e toda a base é nossa Galera, agora a gente tem um número no WhatsApp Pra você que quer fazer uma parceria tipo essa Vou deixar o número disponível Ele tá cuidando aí, o Kevin Tá cuidando da minha parte imagem aí de parceria E graças ao número A galera da BF Frutas entrou em contato com a gente E a gente conseguiu Então eu não tinha um número específico pra parcerias Então esse número específico pra parceria Pra patrocinador Só pra parceria, não vem? É tipo assim, galera Eu não consigo oi, tudo bem, tô burro, tá aí Não, é um número pra parceria Quer falar mais alguma coisa, pá? Bom, o projeto inteiro É a gente trazer aqui pros atletas hoje da Mansão Maromba E também pensando numa ação social aqui da casa Então acho que o intuito mesmo É a gente conseguir desenvolver Quanto mais o bairro que a gente sabe Que a Mansão Maromba é algo que preza muito pelo bairro que tá Acho que é a origem até do Toguro Então é um dos pontos principais da casa E eu acho que um dos nossos projetos é exatamente esse É a gente conseguir abranger um pouco da linha da casa E trazer as frutas pra cá Trazer quilos de alimentos semanais E fazer uma ação É, a gente já vai fazer uma primeira ação ali Que a gente vai levar pro Nicolas Nosso mascote A mãe dele queria me fazer um pedido Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp E a gente vai fazer uma distribuição de alimentos lá Na casa deles também Tá bem, menor? Tô bem O que você tá gravando aí, menor? Eu peguei essa rodada não Agora ele quer me bater Quem? O anão Ele ficou falando assim Depois você leva uns cascudos E não sabe porquê, né? Não, ele ficou falando Que eu não era capaz Que eu não era capaz Aí ele O anão subiu aqui mesmo Não viu o anão subindo aí? Como que é? Ele ficou falando que eu não era capaz Aí Só por causa que eu Tomei relo lá na loja Você cortou ele? Não O cara cortou ele O que que foi? Você vai correr pra ódio Eu fechei aquela porta Corríssimo Você vai correr pra ódio? O que que é isso, mano? Aí o Fejuca fica chorando E é isso, galera Até desculpa aí pra Porque nossos vídeos é espontâneo, pai Às vezes a gente tá gravando aqui E os caras, pô, não deu atenção pro Então, galera Befe Frutas Fortaleceu, lançou Maromba Befe Frutas Tá com um projeto social pra nossa comunidade E quem sabe Você tá com quanto tempo de empresa? A gente tem dois anos de empresa Dois anos já? Então é velho já, rapaz Porque não Mas, é, a gente focou num lado Mais dois anos A gente tem poucos seguidores aí no Instagram E esse número aqui é o que? O WhatsApp? É o WhatsApp É o WhatsApp Os pedidos saem todos por aí A gente tá no começo E tentando Tentando cada vez mais ficar maiores Eu não entendo muito de fruta Esse mamão tá pronto pra consumir quanto? Porque ele tá meio verde Na minha opinião Agora, agora Sério mesmo? Agora Ele tá super maduro por dentro Ele tá firme Mas ele já tá Sério mesmo? Segura aqui Tá Pra mim tá verde, pai Certeza que ele tá maduro? Certeza, certeza Ele dentro, ele vai tá doce por dentro Vamos ver, vamos ver Acabei de treinar Vamos ver Tá falando, eu não entendo de fruta O abacaxi também? O abacaxi também Esse é o melhor abacaxi que tem Gente, e aí? Tá verde, pai Não tá não, tu gura Não tá, bicho Tem marca? Tem mamão papaya? O que que é esse mamão? Esse é o mamão papaya Esse é o mamão papaya Olha, já escorrendo ali Só a base Tá puro, meu É o puro Então é isso, rapaziada Vamos pôr uma mamãzão aí De café da manhã Uma uva Kiwi, né? Kiwi Esse kiwi também é o puro Tu gura? Nossa, tá pronto Eu vou levar pra minha casa Se não o pessoal aqui já Pô, rapaziada Queria agradecer aí, mano Faz tempo que eu não como uma fruta Na realidade eu como fruta em casa Mas a galera da mansão Acho que faz tempo, hein? É isso, tamo junto Valeu Vou experimentar aqui Vamos ver É o puro, pai A satisfação total, olha aí É isso, precisando Disponibilidade total Pra mansão marombo E pra todo mundo O que que foi? Mentira Oi, seu povo Vai apanhar o ar dele O que que foi, não? Que os moleque tão fazendo Pegou a bachelar Vai no cabalho, vai pegar Não, você é Ô, Fijuca Ajuda o irmão, porra Não Mano, olha aqui Não é que bom Você não quer hot wheels Hot wheels? Sai daí, ó De mão Vai, tem que usar Vai nos dois aí, ó Vira um Vem dez aí Caralho, vocês são dois Pra pegar um anão não consegue Ele é muito bom Ele é forte, mano Você é louco Ai, mano, tô morto Pera aí Mas valeu a pena Por que que você fez pra eles? Eu corrigi a rua toda Gravamos um vídeo ainda Gravamos um vídeo ainda pro canal dele Nossa, mano, tocou dor no peito Força, eu amo Vai pegar mais meu celular? Não Ah Não é isso Caralho, não? Não Eu vou te dar pra cá Não chega perto de mim, não Que que é isso aí, pai? Lá da funerária, pô De novo, velho Não, mas Não vou morrer, não, pai Não, hoje Hoje nós trouxemos um plano seu Você vai ter o plano Nós vamos Não, sai dessa Não, que plano funerário, velho Sai, Yuri Vem cá Ô, Jair Chega aí, Jair Beleza? Tudo bem? Ô, Jair O cara trouxe um negócio pra você aqui, Jair Chega aí Tá bem, Jair? Chega aí, rapidão Abre ali o porta-malas pro Jair ver O cara me pegou a pegadinha Não, não é pegadinha não, Jair Pai, eu tô correndo disso, Jair Pai, eu tô correndo disso, Jair Piado que todo mundo vai entrar Ninguém vai escapar Todo mundo vai O que que é a morte pra você, Jair? Você que é um cara evangélico Que segue a Bíblia, né? O que é a morte pra nós é É a coisa que vai ser uma nova vida Pra todo mundo, uma nova vida Entendeu? E... Tudo vai passar por isso aí Ninguém vai escapar Tem gente aí não, né, pô? Tem gente aí não, tô vazio Pô, rapaz, tem um arrepio aqui, bro Não, vem trazer o caixão pra... O plano pro Thiago O plano é? É Faz um plano pro seu Jair, pô Vamos fazer também Vamos fazer pra ela Ah, meu plano você dá pro Jair Não, você vai tá no plano também Você vai ser o titular Chama a mãe lá, Jair Então você dê meu plano pro Jair Não, você vai tá no plano também Você vai ser o titular do plano, então E o teu plano tem direito a quê? Pô, é só de ver caixão me arrepia Eu também Quer dizer que tinha alguém morto, hein? Pai, você veio aqui e trouxe... Veio de novo na insistência de uma funerária, pai Dá arrepio, eu tive arrepio É foda Planejar o mesmo túmulo, pai, quando morrer Ser enterrado no mesmo túmulo Que você escolheu, foi? Você tá aí, porque você fica aprontando Não, 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 é aqui Mas e aí, pai? Qual que é a brisa? O que que tem o plano? O que que eu tenho? Vou mostrar pra você lá Deixa eu pegar o contrato lá A gente me explica certinho pra você Tá aqui, tá tudo assim Sai dessa empresa, pai Meu Ali é paixão, então obrigado Ela vem aí E aí, o cara veio aqui do nada Querendo me vender um plano funerário Quanto que é por mês? 35 35 35 35, aí você leva aí Mas pro Jair, zerou, né, pai? Você vai ser o titular e zerou Aí eu posso supor quantas pessoas? 16 O Jair tá em curso a família dele inteira, pai Tá bom É o caminho de nós todos, né? É o final, né, Jair? É o final A gente tem que fazer o bem, né, porque você tá vivo Depois que morrendo você vai fazer bem, não E aí, pai? Põe a sua Yuri também Eu não Vou demorar muito pra morrer Então, mas você tem o plano Tá bom Vamos pegar a sua preencha E se você for sendo o titular, já era Tá Vamos comer Você vai fazer o mesmo? Vou por seu nome, ó Nossa Ô, Anão, tá puto Por que que ele tá te zoando, meu Anão? Ele foi assim, que ele foi cantar E que ele foi fazer isso E que o meu filho Ele tava deixando a minha Caralho, Anão Você tava zoando o menino aqui, pai? Caralho Não, abuso de grau Não tá zoando? É Tá bom Mas você não me zoou? Você não me deu tapa na cabeça ontem? Hoje? Não, não, eu falei assim Você é um anão retardado Vem cá, vamos ali, vamos ali, vamos ali Vamos ali em cima, vamos ali Eu falei aquilo lá em cima, lá O que que você me falou? Eu nunca te xinguei disso O que você me falou, eu nunca te xinguei Eu nunca te zoei E o que você falou de mim? Não, eu te zoei da música Mas o que você falou lá em cima Me tirou, eu nunca te tirei Então Aí eu tô errado Então, mas assim, você mexeu comigo Eu mexo com você É o que você me falou, eu nunca te falei pra você Mas não me decoração não E aí, japonês, tá mexendo aí, japonês? É, tem que pensar É, tem que pensar É, tem que pensar É, tem que pensar Seguinte, galera Eu vou fazer algumas alterações Tipo aqui, ó Aqui, ó Aqui a gente vai botar trinco Pra, tipo, 11 horas da noite Fechou, chave Eu vou te pegar Fechou chave E não dá pra trocar Só a fechadura, japonês? O que é que é? A fechadura não dá Porque a furação é diferente, né? Que aí é outro tipo de furação O que que você quer? Quer uma arma Sai, Yuri Esse menino dá trabalho Não, opa, não Não pode ir com água, não A furação é diferente É, a furação é diferente Aí é outro sistema, né? Trancou com a chave de boa Fechou É isso É, o que mais? Ali duas fixas Isso, ali vai Você vai arrancar a janela Acompanha nós lá, japonês? Acompanho Como é que você arrumou o trampo aqui? Passaram na rua? Passaram na rua Fala o Toguro aí É Ah, falei, tô precisando Macho Aí fui no açaí Fiz o serviço lá Deu bom, a galera curtiu Que bom E aí E aí E aí E aí E aí